Abertura É isso aí, é isso aí Vem, teste é O barote é massa O sol que eu quero pra todas as massas Abreto, ai, aos lábios E sintoniza a distância E este arco é violenta Quando o sol liberta, só vai entrar Eu sou de uma doçada E fazer a mistura ainda é médio É o sol do cais Que é o sol Arespaça 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 Arespaça